E-T-A-G-A-Z-T-O, E-T-A-G-A-Z-T-O, pra mim, mesma parada, ó. Fundos ascendentes no RSI, MACD, indo pro cruzamento de compra. O BV já rompeu o LTB, ou seja, o BV tá falando pra gente que essa LTB aqui de cima vai ser rompida. Agora, precisa entrar o volume. Então, tá interessante. Quando a gente olha aqui o Ethereum, né? Tá respeitando a LTA. Ó, toque, toque. E aqui pode ter sido o fundo da onda 2. Dessa onda 2, ó. 1, 2. Isso foi o ABC. Concluiu o ABC? Concluiu. E aqui o Ethereum? Tá ali em cima da LTA de novo, ó. Tá em cima da LTA. O que ele precisa fazer? Pode estar sendo esse movimento do Ethereum? Pode, ainda tá sendo esse movimento do Ethereum. O que seria esse movimento? Basicamente, isso daqui, ó. E o como está o Ethereum? Qual a possibilidade aqui do Ethereum também? Basicamente, um padrão de movimento, ó. Pode acontecer do Ethereum fazer isso, ó. Tá? E não perder o fundo anterior, ó. Ou seja, Ethereum essa semana pode estar indo marcar AB, ou está indo marcar o rompimento dessa cunha. Nós temos uma cunha aqui dentro, ó. Se vocês observarem aqui, nós temos uma cunha aqui dentro, ó. Ó. Isso é uma cunha de alta. Tá? Isso daqui é uma cunha de alta. No geral, rompe para cima. Só resta saber o quê? ETH. Está indo para marcar B, ou está indo para formar o pivô de alta aqui, ó. Rompe aqui. Vai embora. Esse que é o X da questão aqui dentro do movimento do ETH. E do mercado cripto como um todo. Que está com divergência bullish? Porra, tem uma porrada de altcoin com divergência bullish. Tem uma porrada de altcoin mostrando para a gente que estão querendo ir para cima. Agora, precisa entrar volume. Tá? O início de que isso daqui foi, de fato, uma onda... O indício de que isso daqui foi, de fato, uma onda A, nós já tivemos. Foi o quê? Contagem de sub-onda aqui. A contagem de sub-onda bateu exatamente o que nós estávamos esperando, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter uma A? Pode. Pode ter sido fundo da B? Pode também. Dá também. Quer dizer, pode ter sido o fundo de uma onda 2? Pode. Esse que é o X da questão. O que a gente faz agora? Aguarda, ó. Confirmação. Que confirmação? Bitcoin precisa romper essa LTB. Se estiver rompendo 27, 200, 27, 400, já era. Vai romper com gosto aqui, ó. Vai dar uma porrada. É uma LTB que vem lá de julho. Julho. E aí, confirma esse movimento reversão do mercado. Agora, começou a chegar aqui, ó. Não consegue romper nem 27. Ih, cara. Isso daqui é B. Aí vem uma C ainda para baixo. Vai jogar o Bitcoin lá para os 25,5, 25,300, por aí. E o ETH? Mesma parada. ETH tem que, pelo menos, ir lá testar os 1.600. Se não conseguir romper nem 1.600, pode aguardar que venha uma C. E aí, a C vem lá em 1.530 a 1.500. Pode vir até fazer um... Quer dizer, não seria nem um movimento aqui, né? Porque ele está dentro de uma cunha. Aí, os movimentos começam a dar invalidação. Mas aí, seria o quê? O fundo da cunha, tá? Usa o fundo da cunha como suporte, digamos assim, ó. Toque. Toque. Pode ocorrer outro toque. Eu acho que nem chega aqui. Eu acho que podemos, sim, ter encontrado o fundo do movimento, tá? Por quê? Porque essa LTA está exercendo uma força muito interessante aqui no ETH, ó. Deixou sombra, fechou em cima da LTA. Abriu o candle, jogou para cima. Ameaçou perder todos os fechamentos, ó. Fechou assim. Deixa eu ampliar aqui. Todos os fechamentos fechando acima da LTA, ó. Ou seja, não está querendo perder essa LTA. Estão dando aquela segurada no mercado, tá? Lincozinha, meus caros. Lincozinha seguindo lá a nossa análise, né? Lembra que a gente já passado que a link poderia estar dentro de uma possibilidade de uma onda A, para fazer uma B, para fazer uma C? Ou poderíamos já estar dentro de uma onda 1, 2, 3, 4, 5? Exato. Isso daqui para mim agora, estou desconsiderando. A não ser que tenha vazão alienígena aí, Bitcoin vai lá para, sei lá, 8 mil dólares. Alguma parada sinistra assim. Do contrário, já não estou mais nem considerando aquela correção mais forte do Bitcoin não, tá? Eu sei que o mercado está acreditando em uma correção ali... 12 mil dólares, 8, 10 mil dólares. Ou até, né? Isso daí é os extremistas. Aí tem o mercado, parte do mercado está acreditando. Não, o Bitcoin tem que corrigir entre 22 a 20 mil dólares. Que basicamente seria o quê? Seria esse movimento aqui, ó. É o Bitcoin vindo testar a LTA lá de 2019, ó. Toque, toque. Aqui foi Covid, escapou. Segurou, segurou. E aí o mercado como um todo, a grande maioria, está acreditando em qual movimento? Está acreditando no movimento para vir testar essa região aqui, ó. Seria um teste aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Entre 22 a 20 mil dólares, certo? Eu já não estou acreditando mais nesse movimento. Sendo bem sincero. Para mim já... Estou achando que a gente vai ter um outubro muito bom aí no mercado, tá? E aí, como a Link já retraiu legalzinho, o que está com o cara aqui, ó? Onda 1, 2. Está indo completar sua 3 lá em 7,50, 7,60. Para fazer uma 4, para depois ir lá para os 8 e pouco, tá? E esse movimentão aqui de fundo? Porra, esse movimentão de fundo aqui vai ser coisa linda para a Link. Que é o que o mercado tem que ficar de olho aí. Eu sei, você tem que ficar de olho aí, ó. Ó. Olha que paulada que vai dar a Link, ó. Olha o movimentinho susto da Link que ela está querendo fazer. Olha que belo movimento. E está armando para fazer isso. Está se armando para fazer isso. Então, está muito bonito o Link. Fiquem de olho na Link. Belezinha? Está interessante esse movimento aqui para a Link. Link tem um canal semanal baixa. Deve tocar no topo 8,20. Cara, acho que você está falando desse canal aqui, né? Só que aí que está. Ela está em consolidação há muito tempo, cara. Ela já está consolidando há muito tempo. Você está falando isso daqui, possivelmente, né? Ó. Toque, 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 toque. Cara. Foi o que eu falei. Ó. 8,10, 8,20 por aí. Foi o que eu falei. Ela vim buscar aqui o fundo do canal. Vim buscar aqui 4,70. Seria lá 4,20. Velho. O mercado teria que cair. E muito. Por quê? Porque a gente está falando de uma queda. 50%. Seria um crash dos mercados. Tá? Ia jogar o Bitcoin a 12 mil dólares. Eu não acho que vai ocorrer. Eu não acho que vai ocorrer. O mercado já sabe. Vamos lá. Tá? Isso daqui para mim não vai ocorrer. O que vai ocorrer é o rompimento. E está vendo esse canal de baixo que você está falando? Sabe o que é esse canal de baixo aqui? Sempre quando você for olhar. Pô, está no canal de baixo. Olha o mastro. Onde você vê o mastro aqui, meu cara? Isso é o mastro. Tem mastro? Beleza. É um canal de baixo? Na formação, sim. No rompimento ele vai se tornar uma bandeira de alta. Tá? Vai se tornar uma bandeira de alta. Bandeira de baixa. É inclinada para cima, ela rompe para baixo. Aí você pega essa projeção aqui. Joga aqui também. Aí você tem um alvo lá embaixo. Dessa maneira, projeta aqui. Onde ela está indo. É reversão. Isso daqui é a formação de reversão. Acumulou durante um longo período. Deu a fuga. Tá? Deu a fuga. E agora está querendo reverter. Sabe o que você consegue encaixar aqui também? Aqui dentro você consegue encaixar o seguinte também. Isso daqui é um copo de acumulação. Queda vindo. Marcou a região que vai ser a região de resistência. Fez o segundo fundo mais baixo. Agora ele vai vir para romper essa região aqui de resistência. E ele faz isso. Rompe aqui, ó. Para depois poder voltar para essa região para poder dar sequência. Isso daqui é um e-cofe de acumulação também. Tá? Um e-cofe de acumulação. Isso daqui agora vai se tornar uma região que assim que romper, ela volta a ser suporte para o processo de acumulação. Que é essa região aqui, ó. Onde entrou todos esses topos, tá? Então, possivelmente, isso daqui é o cenário de reversão para link. Beleza? Essa é a minha visão. Fechou? Já era. XDCzoca! Gente, XDC! Perdeu o fundinho. Ou seja, se perder o fundinho, está vindo fazer uma C, tá? Só que a gente pode ter algumas interrupções aqui nesse movimento, tá? Porque o XDC, ela tem um... Vamos lá. No dia que ela bateu nove centavos, ela estava com volume de 30, 40 milhões de movimentação dia. Só que tem uns lances muito de sombra para cima, sombra para baixo. Moeda com baixo volume de negociação. Quando a galera quer fazer trade, acaba cagando o gráfico. O gráfico é difícil da gente pegar e cravar. Onde eu estou trabalhando aqui, de certa forma, melhor com a XDC? Tá. Caso XDC, eu estou trabalhando aqui em pontos estratégicos. Ó. Nós temos aqui na XDC, essa regiãozinha aqui, ó. 043, 045. Por quê? Toque. Aqui ficou uma sombra acima. Aqui foi um topinho. Aqui rompeu. E aqui voltaria para testar. Pô, Diego. E essa onda C jogando lá embaixo? Cara, isso aqui seria um cenário de correção do Bitcoin, sei lá, para os 22 mil dólares, por aí, 23. Não estou acreditando muito que o Bitcoin vai lá. Estou achando que o Bitcoin segura nessa região onde ele está. E vai querer ir para cima para tentar romper aquela LTB lá, que nem eu falei. Tá? Tudo quanto é gráfico cripto, está tudo com divergência bullish, está interessante os movimentos no gráfico diário para cima. Está legal. Então, assim, essa onda C seria o quê? Um teste na LTA em azul que a gente viu. Não estou considerando. Estou deixando ele no gráfico, mas não estou considerando. Se vir aqui, eu vou falar, porra, não era o que eu estava esperando, não. Beleza? Não era o que eu estava esperando. Agora, o que para mim parece que vai acontecer é, de fato, vir fazer o quê? Vim fazer um teste nessa região aqui. E aí, pode ser que ele finalize aqui. Onde? Médio de 200. Vem testar média de 200. Algo parecido com o que aconteceu aqui. Isso daqui foi um teste da média de 200. Segurou, 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 segurou. Aqui deu um escape, que foi 1º de julho. Outro escape. E partiu. Tá? Então, para mim, está vindo buscar essa regiãozinha aqui, ó. 043, 045, por aí. Que daí vai testar essa região como um todo, como suporte, ó. Deixa eu esticar aqui, ó. Aí, garoto. Para mim, é onde está vindo. Beleza? Pode ser que segure nessa região aqui. É o que eu estou acreditando. Michel, o XDC vai a zero, meu caro. Compre o BTC, o restante não vale nada. Diego vai me falar, tu não sabe de nada. Ah, meu Deus. Não estou com paciência, não, hoje, véi. Exato. O XDC é um projeto bem scan. Vai dar golpe para todo mundo. Não compra ela não, Michel. Deixa aí. Se você tiver ela, venda, tá? Venda. Eu não estou com paciência, não, cara. Hoje não, hoje não. Assiste a live de sexta-feira. Acho que eu falei da XDC na live de sexta-feira, lá. Assiste a live de sexta-feira. Dei uma bela atualizada para todo mundo aí. Sobre os consórcios, sobre o que está acontecendo com o mundo. Parte de tokenização de ativos do mundo real, que são os RWAs. Atualizei sobre as funcionalidades em cima do Trade Finance. Se você não sabe o que é o Trade Finance, vai pesquisar também. Tem bastante conteúdo aí no nosso canal falando sobre isso. Hoje aqui eu não estou a fim de falar isso, não. Isso aqui seria um... Complicado, né, mano? Por que eu estou falando complicado? As médias aqui não estão bonitas. Estão tudo para baixo. Ela está com essa cunha. É uma cunha que vai se tornar uma cunha de alta? Sim. Só que ela pode ainda... Dois cenários. Ou ela vai seguir esse movimento aqui, que ela vai vir buscar o fundo desse triângulo. Tá? Se ela vir buscar esse fundo desse triângulo, seria lá e buscar 3,15, 3,20. Beleza? Busca aqui o fundo do triângulo. Ou ela pode iniciar agora um processo de dar uma acumulada aqui nessa região, para as médias de cima começarem a baixar. Tá? Essas médias precisam começar a baixar, ó. Para quê? Para as médias começarem a acumular, ó. Para daí ter o cruzamento das médias e iniciar o movimento de alta. Esse cenário aqui seria um cenário Bitcoin vindo buscar... Bitcoin vindo buscar... Uns 23, 20 mil dólares. As altcoins poderiam se jogar mais forte. Tá? Aí as altcoins poderiam se jogar mais forte. Seria uma queda de 20, 30% na DOT. Só que a DOT ela já caiu muito. Deixa eu dar uma olhada nos indicadores. RSI, histograma e tudo mais. Dote no diário já está com divergência aqui, ó. Fundos descendentes, fundos ascendentes. MACD querendo cruzar a compra. O BV também, ó. Tem uma LT... Ó, olha a LTBzinha aqui, ó. Tá por cima. Olha esse LTA. Fundos ascendentes aqui, ó. Ela está querendo vir para... Para dar uma reviravolta aqui, cara. Então por isso que eu falei. Já não estou acreditando que a DOT vem aqui para baixo, não. Isso daqui era um cenário do BTC dando um crashinho aí. Já não estou acreditando mais nesse crash. E aí, ó, dificilmente o Bitcoin vai estar indo para cima, a Altcoin indo para cima e a DOT vai despencando, tá? Mas o mais possível seria a DOT dando uma bela de uma recuperada. O que que dá para fazer aqui, ó? Ficar de olho nessa região aqui da DOT, ó. 4,20. Por quê? Se ela estiver rompendo 4,20, isso daqui se transforma num pivô. 1, 2... Vou buscar uma 3, 4, uma 5 possível para tentar romper esse negócio aqui. Não sei se ela consegue romper. Mas isso daqui pode virar um pivôzinho, ó. Olha o movimentinho, ó. Essa onda 5 pode terminar aqui, ó. E aí daqui fazer esse movimento, ó. Enquanto isso, as médias já começaram a querer tudo acumular aqui, ó. Para depois ela fazer o movimento assim, ó. 3, 4, 5. Tá? Isso daqui... Já não estou acreditando botando muita fé, não. Começando a acreditar que ela está entrando nesse movimento, ó. Toque, toque. Ela vai vir para o terceiro toque aqui, ó. E aqui vai ser decisivo, né? Beleza? Coloquei simetria aqui. Coloquei a... Essa linha aqui por baixo. E aí fica uma cunha, ó. Está faltando um toque aqui, ó. Para mim, estou achando que pode ser isso. Eu ficaria de olho nesse rompimento, ó. 4,20, 4,22. Rompeu 4,20, 4,22. Mete algo aí entre 4,50 a 4,70. Cara, eu vi sobre essa move aí, tá? Esse move app aí, o Diego Pou, ele passou para o pessoal da... Ele passou para o pessoal do ICI, da Imersão Cripto Investidor. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. O Diego Pou comprou ela na sexta-feira após o lançamento. Ele comprou ela por aqui, ó. Aí ele pegou essa alta. Aí eu estava viajando. Não, eu estava viajando. Eu acho que ficou na última sexta. Não agora sexta agora. Na outra sexta. Tá? Aí ele comprou, pegou essa alta aqui. Ele realizou. Fez uma parcial. Ele compartilhou isso com o pessoal da Imersão Cripto Investidor dentro da nossa plataforma, criptoinvestidor.com. Só acessar. E aí, eu fiz uma comprinha nesse fundo, ó. Acho que foi na segunda, terça... Não, foi na sexta agora, passada. Na última sexta, acho que a gente fez isso. Dia 16? Eu estou perdido aqui em tempo. Dia 16 foi na outra semana. E isso. Ele comprou no domingo. Dia 17. Eu comprei... Eu comprei... Acho que quinta ou sexta-feira agora. Tá? Mas comprei assim. É projetinho que não dá pra você botar feia, galera. Sendo bem sincero, assim. Por quê? Não que, tipo, estou desacreditando o projeto. Mas é projeto especulativo. A gente teve uma porrada de projetos de esporte. Esse movie é tipo o GMT, que nem o Ederson falou. Que é aplicativo de esporte, essas coisas. Conforme você anda, você vai ganhando pontos e tudo mais. Então, assim. Esse tipo de projeto, não dá pra você querer e chegar... Porra, vou ficar posicionado. É, comprou, teve alta, realiza um lucro. E deixa o resto pra ver o que que dá. Tá? Porque a... O que a gente teve de blockchain games como um todo, que deram o golpe, que sumiram, que depois despencou e não encontrou fundo mais, ou até deu o scan, de fato, foi muitas, diversas. Então, tá no hype? Aproveita. Tá? Tá no hype? Aproveita. Mas só toma cuidado pra você não... Ó, tá com 12 milhões de valor de market cap, ó. 12 milhões de valor de market cap. Pode ser até interessante. Só compartilhando aí. Mas a gente passou isso daqui, o pessoal entrou tudo junto com o Paul lá aqui nessa pancadinha aqui, ó. Ó, 200. Chegou a bater 350. Foi um lucrinho aí rapidinho, hein.